Você prefere um love escondido Mas não joga sequer um beijo pra você Na mão o dia inteiro com o celular E eu contando as horas pra gente se ver Ele pega no seu pé Eu pego na sua bunda, eu te faço mulher Ele arruma desculpa, eu sou seu bem querer Ele é o maridão DVD Deita, vem e dorme, ele pega no seu pé Eu pego na sua bunda, eu te faço mulher Ele arruma desculpa, eu sou seu bem querer Ele é o maridão DVD Deita, vir e dorme, não fica com você Você prefere um love escondido Do que passar a noite com teu marido No seu lugar também corre o risco Quem é que aguenta esse malo, esse bico Ele vive jogando o play state Mas não joga sequer um beijo pra você Na mão o dia inteiro com o celular E eu contando as horas pra gente se ver Ele pega no seu pé Eu pego na sua bunda, eu te faço mulher Ele arruma desculpa, eu sou seu bem querer Ele é o maridão DVD Deita, vir e dorme, ele pega no seu pé Eu pego na sua bunda, eu sou seu bem querer Eu pego na sua bunda, eu sou seu bem querer Ele é o maridão DVD Deita, vir e dorme, não fica com você Ele é o maridão DVD Ele pega no seu pé Eu pego na sua bunda, eu te faço mulher Ele arruma desculpa, eu sou seu bem querer Ele é o maridão DVD Deita, vir e dorme, ele pega no seu pé Eu pego na sua bunda, eu te faço mulher Ele arruma desculpa, eu sou seu bem querer Ele é o maridão DVD Deita, vir e dorme, não fica com você E é namoro ou amizade? É namoro ou amizade? Você me beijando uma boca Mas outras e outras matam minha vontade E toda hora o chato vem me perguntar Ah, o que que a gente tem? Que a gente só sabe iludir e enrolar O povo tá doidinho pra nos rotular Ah, então bora dar nome pra esse esquema Aviso que é problema A gente fica, fica sem se apegar Beija, beija, beija quem quiser beijar O nome acabei de inventar Pra quando alguns levo é leve e me perguntar É namoro ou amizade? E é namoro ou amizade? É namoro ou amizade? Tô sempre beijando uma boca Mas outras e outras matam minha vontade E é namoro ou amizade? É namoro ou amizade? É namoro ou amizade? Tô sempre beijando uma boca Mas outras e outras matam minha vontade Ou é namoro ou amizade? É namoro ou amizade? É namoro ou amizade? Todo dia rola um lovezinho Mas toda noite rola um valenite É namoro ou amizade? É namoro ou amizade? É namoro ou amizade? A gente fica, fica sem se apegar Beija, beija, beija quem quiser beijar O nome acabei de inventar Pra quando alguns levo é leve e me perguntar É namoro ou amizade? E é namoro ou amizade? É namoro ou amizade? É namoro ou amizade? Tô sempre beijando uma boca Mas outras e outras matam minha vontade E é namoro ou amizade? É namoro ou amizade? É namoro ou amizade? Tô sempre beijando uma boca Mas outras e outras matam minha vontade Ou é namoro ou amizade? É namoro ou amizade? É namoro ou amizade? É namoro ou amizade? Todo dia rola um lovezinho Mas toda noite rola um vale night É namoro ou amizade? É namorado ou amizade? É namorado ou amizade? Todo dia rola um nove mil Mas toda, toda noite rola, rola um vale night Um vale night Eu tô com medo desse olhar Eu tô com medo de me apaixonar Não me olha assim não Você tá iludindo meu coração Acho que vai dar treta O seu olhar tá de encontro ao meu Meu pobre coração Já sofreu bastante mas não aprendeu Moramos frente a frente Jogando charme aí no seu portão A mão no cabelo Começou a provocação Mas você é linda É charmosa É tesão Não faz isso não Eu tô com medo desse olhar Eu tô com medo de me apaixonar Não me olha assim não Você tá iludindo meu coração Eu tô com medo desse olhar Eu tô com medo de me apaixonar Não me olha assim não Você tá iludindo meu coração Acho que vai dar treta O seu olhar tá de encontro ao meu Meu pobre coração Já sofreu bastante mas não aprendeu Moramos frente a frente Moramos frente a frente Jogando charme aí no seu portão A mão no cabelo A mão no cabelo Começou a provocação Mas você é linda Mas você é linda É charmosa É tesão Não faz isso não Com meu coração Eu tô com medo desse olhar Eu tô com medo de me apaixonar Não me olha assim não Você tá iludindo meu coração Eu tô com medo desse olhar Eu tô com medo de me apaixonar Não me olha assim não Você tá iludindo meu coração Eu tô com medo desse olhar Eu tô com medo de me apaixonar Não me olha assim não Você tá iludindo meu coração Eu sou pedreiro Minhas mãos são grossas Há muito tempo trabalho na obra Acordo cedo e trabalho duro Mais uma vez eu vejo ela passar Uma mulher que mora lá no bairro Possa granfina, filha de patrão Tá me olhando meio sorridente É muita areia pro meu caminhão Será que ela tá zoando a minha cara? Quando eu vejo ela Coração dispara Tá fora de rumo Minha emoção Ela é o tijolinho que falta na minha construção Tô apaixonado Tô apaixonado Tô pensando nela Imagine só O pedreiro e a cinderela Tô apaixonado Tô ficando louco Imaginando minhas mãos Toda vez eu vejo ela passar Uma mulher que mora lá no bairro Possa granfina, filha de patrão Tá me olhando meio sorridente É muita areia pro meu caminhão Será que ela tá zoando a minha cara? Quando eu vejo ela, coração dispara Tá fora de rumo Minha emoção Ela é o tijolinho que falta na minha construção Tô apaixonado Tô pensando nela Imagine só O pedreiro e a cinderela Tô apaixonado Tô ficando louco Imaginando minhas mãos cheias de calos no seu corpo Tô apaixonado Tô pensando nela Imagine só O pedreiro e a cinderela Tô apaixonado Tô ficando louco Imaginando minhas mãos cheias de calos no seu corpo Uma noite Entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar esse amor Que tenho aqui e me falar Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa Ficar tão perto assim da sua boca e não poder Beija lá E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então só avisar E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo Uuuu Uuuu Opere seus teclados No churrasco ao vivo E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então só avisar De esquecer E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo Uuuu Essa é a história de muitos corações apaixonados A distância faz aumentar o meu querer A cada dia mais eu penso em você Moro em São Paulo, mas entra a te ver Ai, 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 ai Fui embora pra São Paulo conquistar Uma vida melhor pra depois te buscar Eu pensei que fosse me acostumar Mas não deu pra segurar A saudade bateu O meu peito doeu Você me escreveu, aqui estou eu A saudade bateu O meu peito doeu Você me escreveu, aqui estou eu Ai, ai, ai Eu não vou pra São Paulo sem você Chega de tanto sofrer Se eu possa te ficar Todo dia te amar Não vou deixar passar Ao menos eu quero tentar Com você eu sou feliz Em qualquer lugar São Paulo pode esperar Ai, ai, ai Ao menos quero tentar Ai, ai, São Paulo pode esperar A saudade bateu A saudade bateu O meu peito doeu Você me escreveu, aqui estou eu Se eu possa te ficar Se eu possa te ficar Todo dia te amar Não vou deixar passar Ao menos eu quero tentar Com você eu sou feliz Com você eu sou feliz Em qualquer lugar São Paulo pode esperar Ai, ai, ai Ao menos quero tentar Ai, ai, São Paulo pode esperar Ai, ai, ai Ao menos quero tentar Ai, ai, São Paulo pode esperar Eu quero homenagear Todas as mulheres Aqui no show Rastro do Roberto Pra você mulher apaixonada Ô Maria Eu nunca te traí Ô Maria Só amo você Ô Sandra Eu nunca te traí Ô Sandrinha Só amo você Toma vergonha na cara Vem cuidar de mim Você tá afim Dá pra ver no seu olhar Não vou resistir Esse jeito seu Tem uma coisa aqui dentro Mais forte que eu Toma vergonha na cara Vem cuidar de mim Você tá afim Dá pra ver no seu olhar Não vou resistir Esse jeito seu Tem uma coisa aqui dentro Ô Magali Eu nunca te traí Ô Rosana Só amo você Ô Marta Eu nunca te traí Ô Daiane Só amo você O show Rastro do Roberto Homenageia Todas as mulheres Alô Renata Vanessa Poliana Silvana Bruna Patrícia Cláudia Jaqueline Helena Mara Michelle Isaura Tereza Todas elas Ô Samira Eu nunca te traí Ô Bianca Só amo você Ô Angélica Eu nunca te traí Ô Lourdes Só amo você Toma vergonha na cara Vem cuidar de mim Você está afim Dá pra ver no seu olhar Não vou resistir Esse jeito seu Tem uma coisa aqui dentro Mais forte que eu Toma vergonha na cara Vem cuidar de mim Você está afim Dá pra ver no seu olhar Não vou resistir Esse jeito seu Tem uma coisa aqui dentro Mais forte que eu Toma vergonha na cara Vem cuidar de mim Você está afim Dá pra ver no seu olhar Não vou resistir esse jeito seu, tem uma coisa aqui dentro mais forte que eu Ô Fernanda, eu nunca te traí Rafaela, só amo você Ô Silvia, eu nunca te traí Leidiane, só amo você Cada homem que está aqui no meu churrasco, parabenize a sua mulher Aplausos para as mulheres, aplausos Elas são lindas, todas lindas Aplausos, bonitas Uh, uh, uh Meu porta-retrato tá sem sua foto, na mesa de jantar agora é só um copo, pra que um quarto de casal? Eu tô morando só Até o meu cachorro parou de brincar, parece que o tempo não quer mais passar Eu olho no espelho, não consigo mais viver em mim E só, a vida não tem graça, e só, parece que nada se encaixa Só, vim aqui Porque só, eu estou no começo do fim Eu vou te amar por mais umas mil vidas, se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez, e volto na cem noventa e três Eu vou te amar por mais de umas mil vidas, se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez, e volto na cem noventa e três Só, a vida não tem graça, só, parece que nada se encaixa Eu vou te amar por mais umas mil vidas, se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez, e volto na cem noventa e três Eu vou te amar por mais de umas mil vidas, se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez, e volto na cem noventa e três Eu vou te amar por mais de umas mil vidas, se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez, e volto na cem noventa e três Eu volto no tempo só mais uma vez, e volto na cem noventa e três Gosto do seu jeito de me abraçar, você tem o fogo que aquece e o meu coração não dá pra explicar Gosto do seu jeito de me amar Gosto quando estou com você no nosso quarto, e quando fazemos amor é um barato Gosto quando viajamos, curtimos a vida em outro lugar Gosto do seu jeito de me amar Somos a história que o poeta não contou Somos carne e unha, estrada certa que o andarilho achou O rio que procura o mar, a abelha que ama a flor Somos feitos um pro outro, a cara a metade que se encontrou Te olhar pra mim, gosto do seu jeito de me abraçar Você tem o fogo que aquece, meu coração não dá pra explicar Gosto do seu jeito de me amar Somos a história que o poeta não contou Somos carne e unha, estrada certa que o andarilho achou O rio que procura o mar, a abelha que ama a flor Somos feitos um pro outro, a cara a metade que se encontrou Somos a história que o poeta não contou Somos carne e unha, estrada certa que o andarilho achou O rio que procura o mar, a abelha que ama a flor Somos feitos um pro outro, a cara a metade que se encontrou Valeu meu patrão Robério, huracão da Bahia, obrigado pelo convite O telefone nem tocou E você me acusou E você me acusou O telefone nem tocou E você me acusou Falando que me amava e que me esperava E eu só dei mancadas Falando que me amava e que me esperava E eu só dei mancadas Como é que eu posso ter te dado o cano Se é você que eu quero, se é você que eu amo Como é que eu posso ter te dado o cano Se é você que eu quero, se é você que eu amo Como é que eu posso ter te dado o cano Se é você que eu quero, se é você que eu amo Como é que eu posso ter te dado o cano Se é você que eu quero, se é você que eu amo No show, o marco do Robério, sou a Silva Valeu meu patrão Robério, obrigado pelo convite O telefone nem tocou e você me acusou O telefone nem tocou e você me acusou Falando que me amava e que me esperava e eu só dei mancadas Falando que me amava e que me esperava e eu só dei mancadas Como é que eu posso ter te dado o cano, se é você que eu quero, se é você que eu amo Como é que eu posso ter te dado o cano, se é você que eu quero, se é você que eu amo Valeu meu irmãozinho Robério, obrigado pelo convite Que papai do céu abençoe Vai, vai, vou É o fim de uma história De um sonho real É o fim de uma história De amor Eu pensava ser pra sempre Mas não foi bem assim E até hoje eu procuro Entender Lá se vai Meu grande amor Lá se vai Lá se vai Lá se vai E tudo acabou Construir nossa casinha Nosso ninho de amor Eu fiz tudo na medida Pra nós dois Eu pensava ser pra sempre Mas não foi bem assim E até hoje eu procuro entender Lá se vai Lá se vai Meu grande amor Lá se vai Lá se vai E tudo acabou Lá se vai Lá se vai E tudo acabou Mas você Mas você já sempre estará No meu coração Passo um ano Uma vida Te esqueço não Mas você já sempre estará No meu pensamento Daria tudo Daria o mundo A minha vida Pra você Lá se vai Lá se vai Meu grande amor Lá se vai E tudo acabou Lá se vai Meu grande amor Lá se vai E tudo acabou Lá se vai Meu grande amor Lá se vai Lá se vai E tudo acabou Quem é que balança o povo Todo mundo gosta Eu tô muito doido Eu tô muito doido A pegada é bem segura Eu vou mostrar Como é que faz Chega mais Chega mais Chega mais Chega mais Quem é que balança o povo Todo mundo gosta Eu tô muito doido Eu tô muito doido A pegada é bem segura Eu vou mostrar Como é que faz Chega mais Chega mais Chega mais Chega mais Alemão do forró Olha o lugar por onde passa, todo mundo pede mais Todo mundo mexe, todo mundo pede mais Se a pegada é bem segura, eu vou mostrar como é que vai Chega mais, chega mais, chega mais Olha quem chama, chama, chama as meninas Vai dançar, pra dançar e pra dançar Olha com o dedo na boquinha, começa a rebolar, rebolar e rebolar Chama! E quem aqui balança o corpo? Todo mundo gosta, olha eu tô muito doido Chama! Olha a pegada, me segura, eu vou mostrar como é que vai Corta no forró, vai chegar E quem aqui balança o corpo? Todo mundo gosta, olha eu tô muito doido Olha a pegada do Roberto, todo mundo pede mais Chega mais, chega mais Alô moçada do chapéu, simbora! Ei, churrasco tá bonito, chama as meninas Viva, lanceiro! Vamos! Os pezinhos, chega a coça Vamos lá! Olha o lugar por onde passa, todo mundo pede mais E todo mundo mexe, todo mundo pede mais A pegada é bem segura, eu vou mostrar Chega mais, chega mais, chega! Olha quem chama, chama, chama as meninas Vai dançar, pra dançar, pra dançar Olha que o dedo na boquinha começa a rebolar E rebolar, e rebolar, e rebolar Chama, padrão! Quem aqui balança o corpo? Todo mundo gosta, todo mundo doido Olha a pegada, é bem segura, eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Alô mulherada, vem pra minha festa Pode vir de fusca Romério e seus legados Se você quer beber, a gente busca Se for encher a cara, então me escuta A mulherada que tá na disputa, só vai Se for na festa, toma no fusca Se você quer beber, a gente busca Se for encher a cara, então me escuta A mulherada que tá na disputa, só vai Se for na festa, toma no fusca Toque meu som de DJ, faz tremer o chão Sei que a galera grita no pancadão A mulherada canta no alto astral A balou geral A música tocando e gente dançando Eu aqui cantando e muito se amando A iluminação dá um toque final E festa legal Se você quer beber, a gente busca Se for encher a cara, então me escuta A mulherada que tá na disputa, só vai Se for na festa, toma no fusca Se você quer beber, a gente busca Se for encher a cara, então me escuta A mulherada que tá na disputa, só vai Se for na festa, toma no fusca Ó meus amigos, vem pro show do Robério Pode vir de fusca, viu Se você quer beber, a gente busca Se for encher a cara, então me escuta A mulherada que tá na disputa, só vai Se for na festa, toma no fusca Se você quer beber, a gente busca Se for encher a cara, então me escuta A mulherada que tá na disputa, só vai Se for na festa, toma no fusca Só que meu som DJ faz tremer o chão Sei que a galera grita no pancadão A mulherada canta no alto astral A balou geral A música tocando e gente dançando Eu aqui cantando e muito se amando A iluminação dá um toque final Que festa legal Se você quer beber, a gente busca Se for encher a cara, então me escuta A mulherada que tá na disputa, só vai Se for na festa, toma no fusca Se você quer beber, a gente busca Se for encher a cara, então me escuta A mulherada que tá na disputa, só vai Se for na festa, toma no fusca Se você quer beber, a gente busca Se for encher a cara, então me escuta A mulherada que tá na disputa, só vai Se for na festa, toma no fusca No churrasco do Robério, companhia do forró Abre, simbora aí Simbora meu patrão Robério Prazer imenso da companhia do forró Tá aqui hoje, viu Vai Hoje eu vou tomar um toque, hoje eu vou encher a cara Vou sair com a mulherada, só volto de madrugada Hoje eu vou tomar um toque, eu vou encher a cara Vou sair com a mulherada, só volto de madrugada É desse jeito que eu levo a minha vida Bebendo com as amigas em qualquer canto de bar Por isso agora bebo, fumo, canto, choro Quanto mais ela me pode, eu volto pra me sair de bar É desse jeito que eu levo a minha vida Bebendo com as amigas em qualquer canto de bar Por isso agora bebo, fumo, canto, choro Por isso agora bebo, fumo, canto, choro Quanto mais ela me pode, eu volto pra me sair de bar Mudar é fácil, mas eu não quero mudar Só vou parar de beber quando a cachaça acabar Por isso agora bebo, bebo de montão Parei de beber no copo, só bebo no litrão É desse jeito que eu levo a minha vida Bebendo com as amigas em qualquer canto de bar Por isso agora bebo, fumo, canto, choro Quanto mais ela me pode, eu volto pra me sair de bar É desse jeito que eu levo a minha vida Bebendo com as amigas em qualquer canto de bar Por isso agora bebo, fumo, canto, choro Quanto mais ela me pode, eu volto pra me sair de bar Na palma da mão, na palma da mão E vai, vai, vai É um prazer invenso No churrasco do Robério, Daiane e Samira Digitei seu número do telefone Mas o dedo trava na tecla verde Não sei se desligo ou fico distante Ou se ligo e mato logo essa sede E se eu te ligar, você não atender E se eu não te ligar, como é que eu vou saber? Tá chamando vai, atende por favor Tá chamando vai, só quero seu alô Chamou mais uma vez, será que ele ouviu? Chamou, 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 caiu É isso que eu sou da sua vida Chamadas não atendidas E todas as lembranças já vividas Foram esquecidas Chamou, chamou, até dar ocupado E você é apaixonada e do outro lado Chamou, chamou, até dar ocupado E você é apaixonada e do outro lado Digitei seu número do telefone Mas o dedo trava na tecla verde Não sei se desligo ou fico distante Ou se ligo e mato logo essa sede E se eu te ligar, você não atender E se eu não te ligar, como é que eu vou saber? Tá chamando vai, atende por favor Tá chamando vai, só quero seu alô Chamou mais uma vez, será que ele ouviu? Chamou, 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 caiu É isso que eu sou pra sua vida Chamadas não atendidas E todas as lembranças já vividas Foram esquecidas Chamou, chamou, até dar ocupado E você é apaixonada e do outro lado Chamou, chamou, até dar ocupado E você é apaixonada e do outro lado Chamou, chamou, até dar ocupado E você é apaixonada e do outro lado Chamou, chamou, até dar ocupado E você é apaixonada e do outro lado Tocou o celular e ela levantou Foi atender lá fora pra ninguém ouvir O que será que ela está escondendo de mim? Não é a primeira vez que a cena se repete Se eu vou perguntar ela diz não se mete Fiz que a ligação está cortada e que retorna a outra hora Vem dar seu celular, vou retornar agora Olha quem tá falando aqui O namorado dela Que dorme e acorda todo dia ao lado dela Se ela falou que te ama Ela engana bem Quando a gente faz amor ela fala pra mim também Olha quem tá falando aqui O namorado dela Que dorme e acorda todo dia ao lado dela Se ela falou que te ama Ela engana bem Quando a gente faz amor ela fala Você fala, Daiane Então fala pra galera que você engana bem Sucesso! Tocou o celular e ele levantou Foi atender lá fora pra ninguém ouvir O que será que ele está escondendo de mim? Não é a primeira vez que a cena se repete Quando eu vou perguntar ele diz não se mete Fiz que a ligação está cortada e que retorna a outra hora Vem dar seu celular, vou retornar agora Alô quem tá falando aqui É a namorada dele Que dorme e acorda todo dia ao lado dele Se ele fala que te ama Ele engana bem Quando a gente faz amor ele fala pra mim Alô quem tá falando aqui É a namorada dele Que dorme e acorda todo dia ao lado dele Se ele fala que te ama Ele engana bem Quando a gente faz amor ele fala pra mim também Ele fala pra mim também Ela fala pra mim também Dia lindo e de sol Estrela brilha no céu Abelha esperrando e a vaca fazendo mel Tô apaixonado Perto daqui bem longe eu vejo o tempo parar Subi do pé de alface pra melhor enxergar Tô apaixonado Ela me deixou a ver navios Fiquei sem mãe, sem pai, sem filho Meu cachorro me chamou de louco Eu acho que ele exagerou um pouco E a galera Amanhã vou lá hoje Amanhã vou lá hoje Amanhã vou lá hoje Preciso te ver Amanhã vou lá hoje Amanhã vou lá hoje Amanhã vou lá hoje Eu preciso te ver Dia lindo e sol, estrelas brilham no céu Abelhas ferrando e a vaca fazendo mel Tô apaixonado Perto daqui bem longe eu vejo o tempo parar Subi do pé de alface pra melhor te enxergar Tô apaixonado Ela me deixou a ver navios Fiquei sem mãe, sem pai, sem filho Meu cachorro me xingou de louco Eu acho que ele enxergar um pouco Amanhã vou lá hoje Amanhã vou lá hoje Amanhã vou lá hoje Preciso te ver Amanhã vou lá hoje Amanhã vou lá hoje Amanhã vou lá hoje Eu preciso te ver Tá ficando legal, hein? Churrasco do Roberto Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau